Quem foi que disse que criança gosta só de brinquedo? A Ana Luíza, toda estilosa, é quem escolhe os próprios looks. Quem que escolhe sua roupa? Eu. A Adriana dá toda autonomia para a filha de 5 anos. Todo dia de manhã é maquiagem e a roupa é ela que escolhe. Em tempos de redes sociais e influenciadores mirins, os pequenos também estão cada dia mais conectados à moda. E muitos até preferem ganhar roupas no dia das crianças. Essa loja infantil teve um crescimento de 60% nas vendas nos últimos dias. Hoje as crianças já têm o modelo em mente do que elas usam, do que elas querem. É muito voltado nessa questão da internet. As meninas e os meninos já sabem o que eles querem. E quando o assunto é moda, a região da 44 é uma das mais procuradas para presentear os pequeninos. Todo mundo querendo dar um mimo ali para a criançada. E aqui, olha só, tem galerias específicas que vão desde o recém-nascido até adolescente. O difícil é escolher um look só. Júlia é dona dessa loja de roupas para recém-nascidos. E conta que a procura para o dia das crianças já provocou um aumento de cerca de 15% nas vendas. Está sendo ótimo, muito movimento. As mães vêm procurando bastante, presentes, roupas diferentes para as crianças. O dia das crianças é a quinta melhor data em vendas para a região da 44. Segundo a Associação Empresarial, a Air 44, nos últimos 15 dias foram movimentados cerca de 250 milhões de reais. Nós trabalhamos sempre na região da 44 por ser atacado. Nós trabalhamos com antecedência. Nos últimos quatro finais de semana foi muito intenso nesse segmento. Ou seja, nós vendemos a perspectiva que nós vendemos algo em torno de 50 milhões de reais só a mais do que o normal, exclusivamente para esse segmento. E agora essa semana é receber os goianienses, as pessoas da região metropolitana, que vão vir aqui na região da 44. Inclusive estaremos funcionando normalmente na quinta-feira, no dia 12, para atender esses atrasados, essas pessoas que não conseguiram. Mas, ou seja, a região está aí pronta para dar uma boa experiência de compras e automaticamente proporcionar um bom momento para a criançada. Josiane veio comprar algumas roupinhas para enxovar o do João Miguel, que ainda está no forninho. E aproveitou para levar algumas peças para a Ana Beatriz também. O que ela pediu de dia das crianças? Uma boneca. A mãe daria roupa? Daria roupa, com certeza.